Bom dia, essa é a viola de bambu feita pelo Cabral, que é um luthier lá da minha terra, Bom Despacho. Essa viola foi adquirida por um violeiro de nome Evandro, que pediu que a gente trouxesse ela aqui pra Belo Horizonte, ele mora aqui. Meu irmão estava lá em Bom Despacho, e a viola está aqui em casa, até que o seu proprietário venha buscá-la. Enquanto isso, a gente faz um teste. E onde que não presta, faca que não forca, seu perdoe, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guadambu, era de ganha, ganha. Um dia lá na roça, e deu sede toda hora, chutei o cabo da enxada, joguei a enxada fora. O chata que não presta, faca que não bota, seu perdoe, pouco me importa. É isso aí, seu Evandro, pode vir buscar seu instrumento.